A saída de Mossoró pela BR-110 É muitos anos que eu passei aqui, viu? Muitos anos que eu passei por aqui Eu passo por outras BR Mas hoje eu tenho que passar aqui Eu vou completar a carga lá no Upanema Upanema Aqui é a BR-110 Começa Começa em Aranha Branca Vai embora, vai sair lá na Atravessa aí Pega um pedacinho da Pedaça Paraíba Pernambuco, vai embora Vai sair lá na Bahia Lagoinha, sei lá Chega lá junto com outra Vai até lá em Salvador quase Vamos lá Fica ligado no KM lá onde eu vou carregar Tem muito tempo que eu passei aqui Sabadão, 25 de Fevereiro 2023 Um cidadão pedindo carona ali Mas fica difícil da carona, viu? Sem conhecer Parar de qualquer jeito assim É problema Talvez até gente boa Mas Ih, é um seu Teixeira É um seu Teixeira, velho Fazer o que, né? Apesar de eu não estar com o carro rastreado Porque quando está rastreado É uma amolação Isso é gente boa Mas a gente não tem como adivinhar E vamos lá rompendo devagar Estrada toda reta Aqui é bom Se estiver todo conservado assim Está ótimo E aí